Oi Turbos, Ed Ereujo aqui! Como é que vocês estão? Beleza? Eu também! E hoje eu estou aqui muito feliz que vou falar desse meninão aqui ó Esse aqui galera, é o W830BT da Edifier E eu gostei muito desse cara e é sobre isso que a gente vai falar agora Bom galera, eu quero começar falando dos features desse menino E eu como sempre faço um review de impressões de alguém que usa o produto Bom, o principal feature dele, e todo mundo vai falar isso primeiro É que ele tem 95 horas de autonomia, segundo a fabricante A minha experiência dá umas 80, 85 horas, mas é muita coisa, é muita coisa Só pra vocês terem uma ideia, a minha experiência com ele, muita gente relata que fica 30 dias com ele ligado Como eu sou um usuário hard de fone, eu tenho muitos fones, sou colecionador Por isso eu sou muito exigente com fone, eu fico uma semana com ele ligado Lá pelo sábado ou domingo, eu coloco ele pra carregar, e aí ele carrega durante a noite Quando chega de manhã, eu ligo de novo ele e ele fica a semana toda Um outro feature muito bacana desse cara, é que ele tem bluetooth 4.1 Eu estou testando junto com o W830BT, o W280BT e logo logo tem review Eles tem o bluetooth 4.1, e por isso eu tenho feito alguns testes com a minha esposa De sair pra ouvir um podcast pra caminhar, ou ouvir uma pregação, e eu coloco ele e ele ligados Realmente não tem dado problema nenhum Geralmente eu faço isso com o meu S9 Plus, ou mesmo com o S7 Edge que está me filmando agora E tem funcionado muito bem Eles conseguem funcionar mais de um fone aí, caso o seu reprodutor tenha essa função Muito bem, sem atrapalhar um outro, sem dar interferência, o que é mais importante Bom, ainda falando dele, com foco nos features que mais me interessam Cara, ele tem a tecnologia Qualcomm APTX, que te permite usar arquivos de mais qualidade Eu sei que o usuário comum, ele não vai usar essa função na maioria das vezes Mas como eu trabalho em estúdio de gravação, eu testei e moleque, é bom pra lascar Uma outra coisa que ajuda pessoas como eu que trabalham em estúdio É o fato de que ele vem com esse cabo de 3,5mm Que você pode ligar nele quando a bateria acaba, o que demora pra acontecer Mas também quando você precisar de uma referência mais fiel, né? Então eu tenho usado essa função, esse cabinho é muito bacana, de qualidade legal Tem uma das pontas anguladas, doiadinho, Edify caprichou nesse fone A sonoridade desse fone, que é um outro feature dele, pode ser pra uns e não ser pra outros Mas se você souber usar, vai funcionar muitíssimo bem O Edify W830BT tem uma sinalidade muito bacana pra maioria dos estilos musicais Se você curte rock, pop, música eletrônica, rhyme, rap, hip hop, você vai gostar de usar esse fone Por quê? Porque ele tem uns graves levemente pronunciados Que a galera, em geral, vai gostar de usar Então pro público mais geral, mais mediano, vai adorar esse fone Porque ele realmente foi feito pra agradar na maioria dos estilos Na minha mais modesta opinião Já pra usuários assim como eu, que usam profissionalmente Pra mixar, ou pra gravar, ou pra timbrar algum instrumento Ele vai incomodar um pouco Por conta desse grave um pouco mais pronunciado Você vai preferir um fone um pouco mais flat E aí, não é uma questão de ele não ser bom É que ele não foi feito, nem desenhado, nem projetado Pra essa utilização, ok? Por exemplo, eu timbrei alguns timbres pra tocar na igreja do meu teclado Na minha DAW de preferência, que é o Main Stage 3 Meu MacBook Pro E eu consegui chegar na igreja e ter um bom resultado do PA Pá, vamos falar do meu dia-a-dia com esse garoto? Então vamos lá Tirando o fato de que ele tem uma autonomia absurda Eu acho que é maior no fone Bluetooth até o momento Tirando o fato de que ele é muito bem construído Muito bem, tá? Ele tem um couro sintético que convence demais É bem bacana nos detalhes Reparem aí E a construção dele, cara Agrada não só do ponto de vista de você olhar e falar Poxa, é um fone bem construído Mas também do ponto de vista de você colocar na sua cabeça e ele ficar bonito Ele é tudo construído em metal, plástico e coro sintético E também, cara Ele tem um design que, na minha opinião Lembra os fones mais modernos da atualidade Ele não é aquele fone super clássico, vintage Mas também não é uma coisa modernona e maluquia, sabe? Ele é bem assim Ele é bem sóbrio na sua construção Tem uma versão branca, uma versão branca com oi rosê Enfim, dá pra você escolher Vai no site da Edifier Obviamente que tem cupom de desconto aqui embaixo Que a galera da Edifier deixou pra gente Então corre lá Mas vale muito a pena dizer, galera Que é um fone que me agradou demais E que eu não pretendo tirar nem tão cedo do meu setup Inclusive, eu testei ele em muitas condições diversas Usei no estúdio Usei pra construir o multimídio o dia inteiro no YouTube Usei também pra viajar Isso mesmo Eu viajei com ele Fui pra São Paulo e voltei E eu usei inclusive pra uma coisa que eu não costumo fazer Que é ir pra igreja ouvindo música Porque ele é grandão Então eu tenho muitos fones grandes assim Eu geralmente não uso Acho meio chato, chama atenção e tal Mas eu queria saber como seria o isolamento dele No ambiente externo Eu gostei de como ele se comportou Ele realmente veda o som externo E é muito leve, tá? Ele não passa aquela ideia de que é um fone mal construído Plasticão, xinguilingue, não Ele passa uma ideia pra gente de muito robusto E muito confiante O som, como eu já falei Realmente agrada na maioria dos sons Eu tenho escutado muito música de worship Que é o que eu toco Muito rock, pop, música eletrônica que eu ouro me ouvir E cara, é impressionante como o som dele casa nesses estilos Tá claro, se você for ouvir uma música clássica Ele não é tão flat quanto deveria pra esse estilo específico Se você for ouvir um trio de fusion Você vai ter uma dificuldade Porque ele tem ali um grave mais pronunciado Pelo menos se você for um audiófilo Ou um apreciador mais enjoado, mais chato Mas se você é um apreciador ordinário de música comum Você vai amar esse fone Não vai tirar ele do ouvido por outro motivo O som dele é muito gostoso E ele não acaba nunca a bateria De verdade Bom, galera E como é que eu to usando esse cara no meu dia a dia? De duas maneiras Eu estou editando todos os meus vídeos com ele Sim, é fácil porque Quando eu estou no meu MacBook Pro Eu consigo conectar ele e mais um fone sem fim Acredite em mim Isso é uma coisinha de Jesus Porque as vezes eu to editando um vídeo no Final Cut ou no iMovie E eu preciso que alguém da equipe dê um ok E as vezes a Lidia, geralmente a pessoa que me dá esse ok E ela pode chegar Ela já está com o meu fone Que ele conecta assim magneticamente no pescoço Ela só tira ele daqui Coloca no ouvido E zaz Ela toca aí Eu dou o play, ela escuta e fala Ficou bom Outra coisa Como o som dele é muito bom Eu consigo mixar no MacBook Sem precisar vir para o estúdio Porque as vezes eu tenho que sair da cama Ou sair da ilha de edição Para vir no meu estúdio de áudio Para mixar o áudio Como eu tenho programas de edição de áudio também no MacBook Pro Eu consigo de lá mesmo já editar Porque ele me dá essa garantia de que é um fone bom Embora ele tenha aquele reforço de grave que eu já falei Mas considerando isso O tio já sabe de quanto é o reforço Vou lá e considero E fica um som mais frete Outra coisa que eu estou fazendo É editando na ilha de edição de vídeo Que eu uso com o cabo Porque eu considero que fica melhor O meu PC não tem um sistema bom de Bluetooth igual o meu MacBook Nem o meu S9 Plus Então o que eu faço Eu conecto com o cabo E o som fica espetacular Outra coisa que eu estou fazendo com ele É que sempre que eu vou gravar a voz Ou minha de outro cliente Eu coloco esse fone na pessoa Ligo com o cabo E cara, fica muito gostoso de gravar a voz Por que é que ele fica gostoso de gravar a voz? Porque ele isola Ele isola o ambiente Quando você está com ele no ouvido E vai gravar a voz Você só escuta a sua voz E isso é muito confortável É muito agradável Quem já gravou em estúdio Sabe que é chato gravar a voz Ouvindo o vazamento de tudo que acontece ao redor Você não consegue se concentrar Esse fone tem me servido também nessa função E não foi para isso que eu comprei A aplicação na qual eu mais uso esse fone É a aplicação para a qual eu comprei ele E na qual mais eu uso todos os fones Que é consumir mídia O tio vê o YouTube o dia inteirinho O canal gringo Para copiar a ideia Formato Ver bons reviews Bons unboxings Está chegando muito produto para a gente testar E eu sempre gosto de ver os unboxings lá de fora Para me inspirar Para ver detalhes que às vezes eu não reparei Para trazer a melhor experiência de unboxing Ou de review para vocês Então eu tenho ficado horas com ele ligado Eu geralmente começo lá para as oito Nove horas da manhã com ele no ouvido Vou até dez da noite Ele aguenta E vai assim até o final da semana Eu sei É muita coisa Se você ouvir ele dez horas por dia Você vai conseguir ficar uns oito dias com ele no ouvido É coisa de maluco Eu sei Eu às vezes fico mais tempo que isso Às vezes viro no noite Usando ele Eu só vou lembrar Que ele tem uma bateria Quando chega lá pelo sábado Ou pelo domingo Loucura não é? Outra coisa Ele não demora muito para carregar não O carregamento dele Eu considero rápido Pelo tanto de tempo que ele tem De bateria E eu sei que geral a galera fala Ah Ed Você ganha um fone Você é patrocinado da Edify É parceiro E tal Então A experiência de vocês vai mudar sobre isso Quando eu disse o seguinte Eu comprei o W280BT Que é aquele pequenininho Que gruda assim magneticamente Porque eu vi um review de um americano E vi um review de um brasileiro Que é o Corrida no ar Que testa só fones para corrida Cara eu me apaixonei pelo fone Comprei Eu sempre comprei meus fones E quando eu gosto de um fone Eu compro E quando eu não gosto de um produto Sinceramente Eu não recomendo o produto aqui Eu tenho essa política Eu não falo mal de ninguém Obviamente Mas eu não recomendo produtos que eu não gosto Esse fone Dura mais de 80 horas Tem bluetooth 4.1 Chega até uns 5, 6 metros De distância Muito bem do seu aparelho O fabricante fala 10 Mas eu acho que uns 6 Ele chega bem E cara Funciona com fio Tem um som incrível E como se não bastasse Vem numa case lindíssima Semi rígida Cara Que dá para você levar E ir para qualquer lugar É linda Essa case Eu falei do que vem nele na caixa A caixinha está até aqui atrás Eu falei disso no vídeo de unboxing Se você não viu o unboxing dele Está aqui em cima Logo eu vou fazer o review também do W280BT Que eu comprei Vale muito a pena dizer também galera Se você tem um celular de intermediário Para avançado Cara Eu queria dizer que ele tem NFC Isso facilita muito parear Você chega perto do seu aparelho E ele já pareia É mais rápido que bluetooth E para quem gosta dessa tecnologia Vale muito, muito a pena Tá Eu me apaixonei pelo W830BT da Edifier Recomendo fortemente Como eu disse Tem um descontinho bacana aí Para a galera que me segue Tanto na SX5 quanto na Edifier Onde você quiser comprar Você vai encontrar um desconto Porque a galera que nos patrocina Os nossos patrocinadores Sempre colocam um desconto bacana para a gente Fica ligado nos outros reviews Que vão surgir Porque tem um monte de produtos chegando Eu vejo vocês no próximo review Fica com Deus Com a música Hahaha Música Música Música